E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gaspar Tui e hoje a gente tá aqui com o jogo do Bob Esponja, o Massacre. Então pelo jeito ali no cantinho já deu pra anotar com o Bob Esponja ali, né? Tá meio doidão, então vamos tá jogando aqui pra ver o jogo. Vou tá deixando o link do jogo aí na descrição aí embaixo, tá? Tá dando start. Eu espero que não tenha muito legendas porque... né? Bagulho todo em inglês. Pelo jeito eu tenho uma... Ups, já tirei. Eu sou um policial, sou um policial. Todo mundo aqui, ó. AK-47, revolver. Na casa do Bob Esponja. Entrei na casa do Bob Esponja. Por que que eu entrei sozinho na casa do Bob Esponja? Tá, eu tenho que achar sete Crab Spallets. Alguma coisa assim. Eu sei que eu tenho que achar sete coisas aqui. Farinha. Bob Esponja tá roubando de serviço, ó. Trouxe até o Hamburger de Siri. A espátula dele. Tá, eu tenho que achar sete pra abrir essa porta aqui. Eu acho que é pra cá mesmo, ó. Ó, esponja! Que barulho foi esse, mano? Tá, eu tenho que achar sete hambúrgueres. Lá atrás eu já achei dois. Bob Esponja é chapadão, mano. Mais um aqui. Esse aqui é o Gary, né? Nada aqui. A calça do Bob Esponja parece Lego, mano. Patrick? É você? É você? Patrick? Ih, achei sangue. E o Patrick tava aqui. Mesa, o chapéuzinho do hambúrguer, alguns hambúrgueres. Ah, eu tinha que contar, pô. Hambúrgueres são hambúrgueres. Cara, o hambúrguer, a casa do, 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 do Bob Esponja é grandona. Achei uma aqui, ó. No cantinho, não dava pra pular. Mas a casa do Bob Esponja é grande pra caralho, véi. Alguma coisa aqui atrás. Aproveitar que dá pra empurrar as caixas. Tem um monte de hambúrguer de siri, é, com escape. Acho que é isso. Não sei como é que fala certinho. Opa! Cacete! Bob Esponja tá traficando, mano. Não é possível. Que que é isso? É o mexilhãozinho, não é? Cara, o Bob Esponja tá traficando e tá matando todo mundo, tá? Ei, sala escura do caralho. Vamos nessa daqui que tem uma luz. Eita porra. Lula Molusco! Lula Molusco! O Bob Esponja matou o Lula Molusco, mano. Não tem como recomeçar? Cacete! Não tem como recomeçar? Calma lá, vamos de novo. Ai, não, 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 não. Carai, que susto, mano. Achei que tinha que olhar pra frente. Começar de novo, tá. Tem que entrar na casa do Bob Esponja. E achar os sete hambúrguers. Aqui não tem hambúrguers. Tá, esse daqui não me machuca. Dois. Patrick. Três. Falta quatro. Três. Quatro. Cacete, esqueci. Quatro. Mexilhãozinho. Pera, vou pegar o do... O do Lula. Eu não vou aí. Morri aí, uai. Vamos pra cá agora. Cara, tá muito escuro, mano. Acende? Acende. Que isso, mano? Isso chama tortura, sabia, mano? É, cinco. Seis. Tá, já foi seis. Cara, aquilo ali chama tortura ou o Bob Esponja? Põe sete, achei. Não foi? Acho que foi, não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Cara, ô, 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 ô. O Plankton, mano, tá agulhando. Ainda tá vivo, velho. Que maldade. Ô, louco, o Bob Esponja é maldade, cara? Eu sei que você virou um traficante, né? Mas também não é pra tanto. Não é aqui, não. Para. Vamos voltar. Eu acho que eu já peguei o sete. Aquele hambúrguer de Siri é fake. É uma armadilha. Não vou nele. Não vai precisar ir nele. Eu acho, né? Espero. Achei um baú. Ah, não. É o quarto do Bob, né? Era aqui, era aqui, né? Parece que tá ficando mais longe. Why? Don't treat love. Ele me fechou, esse safado. Achou que eu não ia achar, né? O negócio, né, seu safado. Ó, louco, o Bob Esponja tá branco, tio. O Bob Esponja tem uma cartucheira do lado dele. Ué. Bob Esponja se matou, mano. Mas cadê a doze? O Bob Esponja se matou, velho. Pra não ser pego. Não volta? Não volta. E agora? Ah, eu tinha que abrir a porta. Acabou? Nossa, mano. O Bob Esponja matou nove pessoas em quatro dias. Por essa eu não esperava, Bob. Bom, galera. Eu trouxe aí o jogo do Bob Esponja. Ele é curtinho. Mano, o Bob Esponja matou todo mundo. O Bob Esponja virou um traficante de... De hambúrguer de siri, mano. Chapadão, velho. Nossa, mano. Mas brigadão aí quem assistiu até agora. Falou, fui. Assista os outros vídeos aí. Sempre tão postando aí todo dia de segunda a sexta. Segunda a sábado, né? É verdade. Sai vídeo no sábado também. E agradeço a todo mundo que acompanha os vídeos. Muito obrigado aí. Falou e fui. E agradeço a todos.